Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa nesse ambiente gostoso aqui no Santos São Vicente Golf Club, que hoje dá posse à nova diretoria para o BN 2013-2014. Estou com o Paulo Eduardo Costa, que é o presidente que está assumindo nesse momento. E eu sei que o Paulo mesmo, antes de assumir, já desenhou, já planejou uma série de benfeitorias, uma série de alterações, uma abertura maior do Golf Club. A ideia é essa, né? Sim, sim. Na verdade, imagine um clube que tem 97 anos de tradição, completa 98 agora no próximo ano, com esses gramados tratados como se fosse um carpete, até porque essa grama está aqui há 97 anos, então a qualidade dela é uma coisa absolutamente imbatível e com uma vida social muito intensa. A gente consegue agregar aqui uma família. E o Paulo tem a responsabilidade, não é, de estar preparando aí o clube para o centenário, né? O clube é um dos mais antigos do Brasil, não é? É um dos mais antigos do Brasil, é o mais antigo no mesmo piso, no mesmo solo, né? E o segundo em fundação. Nós estamos apenas atrás do São Paulo Golf Club, né? Então, assim, é uma tradição. Foi fundada em 1915 aqui. Hoje nós temos, inclusive, a neta de um dos fundadores, a Isabelita Kielman, que está aqui hoje para nos prestigiar também. Então, assim, é uma delícia você estar num espaço que tem esse privilégio, esse verde, esse cinturão verde, essa natureza exuberante. E quem conhece a qualidade do nosso restaurante, do nosso atendimento, fala, meu Deus, esse é o clube ideal. Nós estamos aqui a 65 quilômetros de São Paulo, então, muito paulistano vem praticar o golfe aqui, né? Muito, muito, muito. Aliás, boa parte do nosso grupo de associados é de São Paulo, da capital, curiosamente, né? Aliás, longe de mais longe, né? O Príncipe de Gales, por exemplo, fez um rolling one aqui, quer dizer, ele veio da Inglaterra para jogar no nosso campo. E aí, em 1931, fez lá o seu rolling one. E esse ano, nós estamos resgatando, no dia 24 de março, o torneio Príncipe de Gales. E eu pretendo reunir o que é de mais tradicional, em termos de qualidade de golfistas. Olha, à medida em que a pessoa se torna associada, aí ela tem liberdade para utilizar o campo, piscina adulta, infantil, sauna seca, sauna úmida, restaurante, bar, tudo à disposição, né? Tem uma grande infraestrutura de suporte, né? E, assim, por exemplo, você tem toalhas aquecidas quando você sai do banho, você tem um tratamento. Muito mínimo, né? É, quer dizer, assim, a pessoa realmente é tratada com aquele carinho, que você não encontra nos lugares comuns, né? Por exemplo, o nosso restaurante, o associado, ele não paga a conta, ele assina a conta. Então, a criança vem, fica na piscina, olha, se tiver fome, pede, chama o garçom, come. Isso é um outro clima, né? Você cria um clima de família gostoso. É uma extensão da nossa casa, isso, né? Eu saio da minha casa, venho para cá com a satisfação de estar no meu jardim. Quer dizer, e com esse serviço... Que jardim, né? É, um jardim de 270 mil metros quadrados, né? Olha só. É a maior propriedade dentro da área urbana da cidade de São Vicente. Paulo tem, além da sua atividade profissional principal, ele tem aí colaborado, já foi secretário de meio ambiente da Prefeitura de São Vicente, né? No governo do Márcio França. Hoje está aqui com a responsabilidade de dar encaminhamento e oferecer melhorias aos associados e aos potenciais associados do Santos e São Vicente Golf Tour. Te desejo muita sorte, quando sempre conosco, para divulgar. E eu agradeço muito, você vai estar muito aqui com a gente, com certeza, até porque a gente quer fazer esse espaço, um espaço para as pessoas. O clube está à disposição, está de portas abertas, para que a população possa viver a beleza que é esse lugar e poder compartilhar com a gente também desse cenário de sonho. Olha, começamos com o presidente, vamos agora colher aqui a palavra do Márcio de Belo, que é ex-presidente. A gente está passando o bastão ao Paulo Márcio, que fez um excelente trabalho aqui. Nós estivemos aqui durante o teu mandato, fazendo aí uma gravação com o doutor Oswaldo Saldanha, sujão plástico. E a frequência aqui, ela já vem aumentando e a intenção é que cresça a cada dia, né Márcio? É verdade, porque o espaço do golfe aqui é uma ilha de prazer dentro da ilha de Santos, de São Vicente, porque ninguém conhece. A gente sabe que estamos a 15 minutos aqui do centro, da praia, e as pessoas não sabem que tem esse verde maravilhoso, 280 mil metros de área preservada, um gramado lindo. E o que é mais importante aqui dentro do clube é o ambiente, um ambiente muito familiar, um ambiente muito agradável, muito prazeroso. Quem vem pra cá, a piscina é quase que uma piscina privativa, né? Então a gente tem muito prazer em estar recebendo as pessoas que vêm conhecer e tudo mais. E sempre foi assim, porque o clube sempre foi um clube muito aberto. E a gente sabe que o convite fica pra que as pessoas se tornem associadas, né? E desfrutem das alternativas do clube. O golfe, clube, o campo de golfe, ele é notadamente a maior vedete do clube. Nós temos piscina, temos sauna seca, sauna úmida. Esse restaurante que é maravilhoso, né? Com uma varanda muito prazerosa, que dá vista aqui pro campo. Mas dificilmente alguém se associa aqui e aí fica olhando e resiste, consegue resistir a não dar uma estacada. É verdade, né? Porque o golfe, a gente sabe que o mundo de hoje é uma loucura, né? Todo mundo tem horário, todo mundo tem compromisso, aquele sufoco, aquele estresse. E eu sempre digo o seguinte, o golfe é um esporte chato, lento. Não, ele é um esporte lento, obrigatoriamente lento. Então, como hoje tá muito na moda a ioga, muito na moda a meditação. Tá em xixuã, tá em xixuã. Então, todo mundo hoje procura o quê? Desestressar. É uma coisa de interiorização, né? Exatamente, dá uma travada, desacelera. Se você não desacelerar, você não joga golfe, é obrigatório. E você acaba se desligando dessa loucura que a gente vive no dia a dia. Tanto até a iniciativa de vocês realizarem torneios aqui, que liberassem intensificada. A iniciativa de trazer também crianças carentes, que a prefeitura não envia. São iniciativas pra aumentar o número de praticantes mesmo. É verdade, esse programa que você citou é muito importante. Começou na minha outra gestão, em 1997, acho, 98, por aí. Uma parceria na época com a prefeitura de São Vicente, que nós implantamos um programa de crianças carentes. Pra aprender, pra ter o contato. Era o primeiro mandado do Márcio e o primeiro mandado do Márcio Melo também, que é aqui no clube, coincidente de mim. E aí, quando eu fui pra Federação Paulista de Golf, a gente ficou lá seis anos na federação, eu levei esse programa pro estado inteiro. Hoje chama-se Golf Nota 10. É um programa que é atuado no Brasil inteiro até hoje, a CBG, a Confederação também. Eu fui vice-presidente da Confederação, levei pra Confederação. E a gente implantou no Rio Grande do Sul, nós implantamos no Paraná, no Rio de Janeiro. Então hoje esse programa de golfe nas escolas, trazendo as escolas pra dentro dos clubes de golfe, pra você divulgar o esporte. Por sinal, o golfe volta a ser um esporte olímpico agora, em 2016. Em 2016, daqui no Brasil, né? Depois de 106 anos, né? É a primeira vez que o golfe volta e o Brasil vai ter essa sorte de estar sediando a Olimpíada com o golfe. O Brasil tá crescendo, né, irmão? É animador o momento, né? Muito, a gente tem investido muito. As entidades, a Federação Paulista, os clubes, a Confederação Brasileira, tem feito um trabalho muito sério. O golfe, ele tá crescendo, ele tá se tornando mais popular, sem perder o glamour. É. Porque o golfe tem um glamour diferenciado. É elegância. Ele é, elegância, o comportamento, os princípios de honestidade, de ética, etc. O que acaba... Que veio da Inglaterra, que veio dos princípios do nascimento, do esporte. Em qualquer lugar do Brasil, hoje você vai, o golfe tá explodindo, tá crescendo, tá se popularizando, sem perder o glamour, sem perder o charme. É isso que a gente briga muito. E vamos conversar com esse casal simpático aqui, o Ezio Bonini e a Ana Angélica. Olha, o Ezio é um cantor conhecido e hoje está aqui como convidado nesse almoço, né, de posse da nova diretoria do Santos São Vicente Golf Club. Mas eu já tô sabendo, sou jornalista, posso levar o conhecimento. Até porque quem está assistindo o programa nesse momento, né, já passou, né, o almoço. Então, hoje vai dar uma palinha aí pra todo mundo. Sim. Sim? Sim. Já escolheu o repertório. Você é Conté Partiró e depois o Solemio. Solemio, clássico. Olha só. Ana, você acompanha o Ezio no show, nas apresentações? É fã número um. Fã número um, com certeza. Fazer carteirinha. Como é que surgiu o relacionamento? O conheceu assistindo o show? Não, não. Eu fui fazer um cruzeiro e ele era o tenor do navio. Ele cantava no navio. É, né? Aí nos conhecemos, nos apaixonamos e ele veio embora pro Brasil, deixou a Itália e veio embora. Aliás, Itália que é, não é, um país extremamente a Brasil. Nós estivemos com o programa, em abril do ano passado, fazendo um tour pela Itália. Visitamos Roma, né, os grandes monumentos históricos de Roma. Depois fomos pra Milão pra conhecer a modernidade dos designers de imóveis. Que região da Itália? Milão. Milão? Milão, sim. Ah, em milandês. E tu és pro Inter ou pro Milan? Milão. Milão. Nós estivemos no San Siro também, apresentando aí pro nosso público, nos estádios mais tradicionais, né? Hoje, Giuseppe Meazza, o nome do San Siro, não é? Você tá quanto tempo no Brasil já? Tá falando português muito bom? Tá falando bem. É uma professora, né? E a Ana fala italiano? Não, eu tô aprendendo. Não, eu entendo tudo. Tudo, mas eu ainda tô arriscando a falar pouco. Então, mais ou menos, tô aqui na... Um ano e meio, viu? Um ano e meio? Sim. Em relação à disciplina, o treinamento, a vocalização, você faz com que frequência? Ou já não é necessário, pela tua experiência? Não, é todo dia. Todo dia? Todo dia. É? Eu, quando levanto, na verdade, depois, duas horas, começo a fazer exercício, né? É? Respiração, vocalize e também depois... É uma religião, não é? É uma coisa que tem que amar mesmo, né? Isso mesmo. Olha, agora eu vou bater um papo aqui com o Pedro Dascola, que é vice-presidente dessa nova diretoria, e o Antônio Padula, que é diretor de comunicação, tá aqui registrando, né? As imagens desse almoço, que comemora a posse dessa nova diretoria e também homenageia aí o aniversário da cidade de Santos, São Paulo, recentemente, São Vicente, né? O ambiente é muito agradável, né? Além dessa questão da concentração que o esporte proporciona, tem também uma questão que hoje em dia é muito importante, é fundamental, eu diria, que é o network, né? As pessoas aqui acabam se conhecendo, muitos negócios saem daqui, né? O golfista é, por natureza, a gente costuma fazer amigos. E aí vem o relacionamento pessoal, né? Não só o pessoal de Santos, a gente está convidando para vir aqui, porque o clube é maravilhoso e é muito simpático, você vai fazer grandes amigos, como você vai fazer amigos no Brasil e no mundo inteiro. E aí, Pedro, essa diretoria, evidentemente, vai estar preparando já as comemorações, o momento que o clube vai passar no seu centenário, né? Exatamente. Então, e nós estamos aí preparando também as comemorações e tentando aqui aumentar o quadro associativo e incentivando novos jogadores a participarem da atividade. Agora, o número de praticantes vem crescendo, né, Pedro? E essa diretoria, você com o vice-presidente, a gente sabe que o Paulo tem também esse propósito, tem aí a intenção de aumentar esse número de praticantes. Vocês estão fazendo promoções de terça a domingo, tem o day free para quem quiser fazer um intensivão aqui. Exatamente. Nós temos um profissional aqui, está à disposição, ele dá aulas, ensina, e aí vem aqui e o professor dá as iniciações e com 10 aulas já pode sair no campo batendo, fazendo o possível para não errar. Mas uma das coisas que é importante dizer é que eles dizem que o golfe é um esporte elitista. Ah, sim. Caro. Mas não é. Aqui em São Vicente, não é. É, você normalmente não precisa nem ter tacos para jogar, você vem aqui, o profissional ensina. Se você pega a gosto, aí você vai e compra o teu set de golfe. É verdade, olha, o sócio do clube tem direito a utilizar o campo tranquilamente, né? Não só isso, como a gente tem reciprocidade com outros clubes também, né? Existe uma parceria, um intercâmbio, né? Os de lá podem jogar aqui e vice-versa. Essa atual diretoria quer aumentar essa reciprocidade, porque ao mesmo tempo que nós vamos jogar em outros clubes, nós trazemos jogadores para conhecer o Santos São Vicente. E, acima de tudo, é um esporte que ele não intimida, né? Quer dizer, a pessoa que estiver iniciando, ela muito mais recebe orientação de quem já joga há algum tempo do que ela fica envergonhada por não saber jogar. Exatamente, é por aí mesmo. Pedro, você tocou num assunto muito importante. É. O iniciante de golfe pode jogar, por exemplo, com o Tiger Woods. Não é verdade? É um handicap. É. De igualdade. Você joga contra o campo, não contra o adversário. Nós não temos adversário. Na realidade, ele é seu amigo, ele vai acompanhando você. Ele joga com a bolinha dele e você joga com a sua. No final, o handicap vai fazer a diferença para saber quem foi melhor ou não. Ele joga com a bolinha dele e você joga com a bolinha dele. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma